Eu sei que a tua rarva nos ama E a niggas fresh tipo sushi Andava com marcas de lama Hoje eu ando com marcas em Gucci Eu sei que a tua rarva nos ama E a niggas fresh tipo sushi Eu andava com marcas de lama Hoje eu ando com marcas em Gucci E a niggas fresh tipo sushi Andava com marcas de lama Hoje eu ando com marcas em Gucci Eu sei que a tua rarva nos ama E a niggas fresh tipo sushi Eu andava com marcas de lama Hoje eu ando com marcas em Gucci Ando na estreida fingi que não conhece essas invejosas Eu estou com o meu bando Nigga tá a querer ver se eu play eu comigo Mas eu é que tenho o comando Forever Wakanda Onda de banda pra banda Eu sou a cumpra pra tua fapa Nigga que é V contra a Miri And a man down like crumpa-pumpa Wow, pops Beijo no ombro das hoes A beat esqueci minha irmã Tinha de ser filha dos filhos do Ross Todos querem ser como nós Hallelujah, let me pray Todas que o dia eu não sei quem matei Entre jogadas eu mudei o game Então little boy cut a shit Aqui ninguém te culpa, sou teu boy Cant a shit, ganho tudo mesmo Cague boy cut a shit Corres bem mas aqui é com boy Contra a shit Isto não é só hipopa Que é matéria futurista no meu gimbal O teu nigga aqui só foi turista tipo o gringo Que só foda o king Essa jungle é da queen com um ding-dong Só foda a porta vou pela window Porque apareci só tipo uma cumba Tu aqui queres a paz Nigga em solta a pumba Então esqueço o timão Sou só pumba, 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 pumba Eles sabem que é a mamacita E esse trono tem o meu rabo sentado Eu sou real shit Tu és upgrade falso O tipo me tem mais rabo no rabo F*** them Eu sei que a tua raiva nos ama E a niggas freshe tipo sushi Eu andava com marcas de lama Hoje se eu ando com marcas em Gucci Eu sei que a tua raiva nos ama E a niggas fresh tipo sushi Eu andava com marcas de lama Hoje se eu ando com marcas em Gucci Eu sei que a tua raiva nos ama E a niggas fresh tipo sushi Eu andava com marcas de lama Hoje se eu ando com marcas em Gucci Eu sei que a tua raiva nos ama E a niggas fresh tipo sushi Andava com marcas de lambda, hoje sou ando com marcas de Gucci